Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! E aí, pronto para estudar? Então vamos nessa! A nossa teleaula de hoje vai ajudar você a calcular a capacidade de vários sólidos. É, você vai aprender um montão de coisas bem práticas. Você vai ver como se calcula o volume do paralelepípedo e de outros sólidos. Vai conhecer as unidades de volume e suas transformações e vai aprender a fazer aplicações desse conhecimento na prática. Bom, eu, quer dizer, a Sida, a minha personagem, teve que aprender isso tudo na prática. Foi na época da reforma da casa. Eu tive que aprender como é que se faz cálculos de volumes. Por exemplo, quando os pedreiros iam construir a escada, nós tivemos que calcular o volume de concreto para encomendar a quantidade certa. Bom dia! Bom dia, senhora! Tudo bem? Então, vocês já conseguiram calcular quanto concreto vai na escada? Ah, para dizer a verdade, dona, nós já calculamos assim meio por alto, sabe? Mas não vai ter problema. Como meio por alto? Não quero nem ouvir falar em desperdício. Eu vou comprar o que for necessário para fazer este lance de escada, viu? Nem um metro cúbico a mais. Eu tenho um cara que ser dona de fábrica de cimento? Não! Então, vocês calculam porque eu não admito desperdício. Passa, passa. Tá certo. Não, senhora. Deixa logo. Mais aí? Eu acho que vai ter problema, né? É como o preço do saco de cimento não se brinca. É preciso saber calcular direitinho o volume de um sólido antes de começar a construir. Assim como é preciso saber calcular a capacidade de um recipiente. Ô Vicente, eu vou dizer uma coisa. E ver, essa mulher já está cheia na gente. Não é possível? Ah, isso está mesmo. Mas escuta, a gente não pode desanimar por causa disso, não. Nós somos profissionais e temos que dar conta desse recado, não é? E não, claro. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Fazer esse cálculo assim, exato, exatinho, eu não sei fazer. Eu também não. Entendeu? Ah, mas eu sei alguém que sabe. É mesmo? É. Ah, mas isso é muito bom, quem? Quer saber de uma coisa? Existe uma maneira muito simples de aprender a medir volume. Preste atenção. Nesse muro, foram gastos o equivalente a um metro cúbico de tijolos. Para você ter uma ideia do que representa um metro cúbico, veja a coisa assim. Aqui está a tijolada toda, empilhada na forma de um cubo de um metro de aresta. Olha essa garrafa aqui. Veja, aqui está escrito, conteúdo 290 mililitros. Isso quer dizer que o volume ou a capacidade desta garrafa é de 290 mililitros. Quer mais um exemplo? Então, tome lá. Está aí uma caixa d'água de 2 metros de comprimento por 2 de largura e 1 de profundidade. Faça as contas. 2 metros vezes 2 metros vezes 1 metro dá 4 metros cúbicos. Isso quer dizer que o volume desta caixa é de 4 metros cúbicos. E a capacidade dela, hein? Quanto é? Para medir a capacidade, usa essa regra. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. E 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Naturalmente, 4 metros cúbicos equivale a capacidade de 4.000 litros. Certo, pessoal? Ai, ai. E agora, hein, Gil? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Agora nós vamos fazer tudo certinho, tá certo, meu amigo? Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ó, aqui mostra como a gente calcula o volume de um paralelepípedo. Paralelepípedo? O que você quer com o volume de um paralelepípedo, Gil? Nós estamos falando de uma escada. Mas, peraí, Gil, tá tudo aqui. Calma que você vai ver. Ó, aí. Esse objeto tem a forma de uma caixa. E é paralelepípedo, ou prisma reto, de base retangular. O volume dele a gente calcula multiplicando as suas dimensões. Quer dizer, multiplicando o comprimento por largura por altura, que é o mesmo que calcular a área da base e multiplicar o resultado pela altura. Essa fórmula aqui resolve o nosso problema quando é um paralelepípedo, entendeu? Tá certo. Mas então, me dá um exemplo. Como é que fica o volume de uma caixa que tenha 5 centímetros por 5 centímetros de largura por 5 centímetros de altura? Ah, tá aqui, ó. Tem um desenho igualzinho, ó. Tá aqui, tá até feito já, ó. 5 centímetros de comprimento, tá certo? Mais 5 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Tá? Então o volume é igual a 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros, que dá 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tá muito bom. Entendeu? Agora, como é que a gente vai calcular o volume dos degraus da nossa escada, que tem esse formato meio estranho, que na verdade também é um prisma, não é? Eu tava pensando exatamente nisso, Vicente, porque, olha, ela tem um jeito ali que... Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se eu sei calcular o volume do paralelepípedo, fica fácil calcular o volume do prisma. Porque, veja, de um paralelepípedo cortado ao meio, resultam dois prismas retos de base triangular. Então o volume de cada um desses prismas é a metade do volume do paralelepípedo. Simples, né? É bem simples. Mas vamos anotar a fórmula aqui direitinho. Olha só. O volume do prisma reto de base triangular, como esse aqui... Então, vamos lá. A gente calcula o volume multiplicando comprimento vezes largura vezes altura dividido por 2, que é o mesmo que calcular a área da base vezes a altura. Bom, a área da base do prisma, que é um triângulo retângulo, a gente calcula assim, base vezes altura dividido por 2. Multiplicando isso pela altura do prisma, temos a seguinte fórmula. O volume do prisma triangular igual a A vezes B dividido por 2 vezes C, ou A vezes B vezes C dividido por 2. Simples, né? Bom, agora vamos voltar aos nossos amigos e ver se eles captaram bem o espírito da coisa, para finalmente aplicar essa fórmula no cálculo do volume da escada da obra. E aí, Gil? Ah, agora nós vamos matar esse coelho aqui, viu? Olha, agora é só aplicar essa fórmula em cada degrau da escada. Como o formato de cada degrau da escada é um prisma reto de base triangular deitado, tá certo? É só multiplicar 90 centímetros, que é o comprimento. 90. Tá? Por 17 centímetros, que é a altura. Por 17. Por 26 centímetros, que é a profundidade. Por 26, que é a profundidade. É. Aí é dividir por 2 e o resultado calcula aí. Quanto é que dá? Dividindo por 2. Dá. Vai dar 19.890. 19.890 o quê? É centímetros cúbicos. Isso, certinho. Tá? 19.890 centímetros cúbicos, tá? É o volume de cada degrau da escada. Tá. Agora, como são 10 degraus em cada lance de escada, multiplica isso por 10 aí. Vê quanto dá. Por 10, então vai dar 198.900 centímetros cúbicos. Tá certo, isso aí. Agora, como é que eu transformo isso em metros cúbicos? É, só fazer a conta. Agora, ó, divide por 1 milhão, pra você ver. Ah, é, tá certo. Divide por 1 milhão, né? Divide por 1 milhão. É. O que dá? Vai dar, vai dar 0,1989 metros cúbicos. Então, agora nós podemos dizer pra dona da casa o volume dos degraus de cada lance de escada, que é aproximadamente 0,20 metros cúbicos. Tá certo. Aí o pessoal lá da loja vai poder dizer pra ela o quanto ela deverá comprar de cimento e de areia pra ser feito 0,20 metros cúbicos de concreto, meu amigo. Matemática. É! Grande, grande. Matemática, tá aqui. Matemática. Bom, agora que você já sabe fazer o cálculo do volume, vê se pratique, hein? Pra não esquecer, pega o livro e faz os exercícios. Você vai ver como vai ficar craque nessas questões de volume e capacidade. Como os nossos amigos aí. Agora aqui. Tá certo, então. Então, vamos acertar no mesmo. Oi, oi. Oi, dona Cida. Como vai, viu? Então, cadê a conta com o volume certinho de concreto que a gente vai encomendar? Tá aqui. Acabamos de fazer. Foi, Luiz? Tá aqui. Ah, que maravilha. Agora eu senti firmeza. Porque eu vou comprar a quantidade certinha. Porque eu não suporto desperdício, sabe? Eu acho um absurdo essas coisas. Claro, né? Agora, era bom... Viu, dona Cida, tudo bem e tal. Mas era bom a senhora comprar um pouquinho a mais de material. Porque esse negócio de construção... Muitas vezes não sobe e desce, né? É, acaba derramando um pouquinho e... Às vezes, a caixa que a gente faz... Não é tão exata como essa conta que a gente acabou de fazer, entendeu, dona Cida? Já comprei? Só um pouquinho a mais. Tá, já entendi. Pouquinha coisa. É. Será que os pedreiros calculam o material que eles vão usar? Nós estamos aqui nesta obra para conversar com o engenheiro de obras, que é o Henrique. Henrique, vocês fazem muitos cálculos para evitar o desperdício? Sim, todo o material que entra na obra é calculado, tá? E a partir do momento que o material é recebido, eu passo para os meus funcionários a quantidade certa que tem que usar em determinado local. No caso de uma concretagem, por exemplo, vocês calculam a quantidade de concreto que vai ser usado? É calculado. E se vocês forem subir uma parede de tijolos, é calculada a quantidade de tijolos também? Também é calculada. No caso dessa escavação aqui, dá para calcular a quantidade de areia que foi retirada? Dá. É fácil. Para calcular o volume que foi retirada, é só você multiplicar o comprimento pela largura pela altura que foi escavada. Bom, parece que a matemática pode ajudar a todo mundo que queira evitar desperdícios. Pelo menos ela oferece boas armas, como você viu na história dos dois pedreiros. Aliás, está na hora de você rever tudo o que aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Bom, na teleaula de hoje, você viu a importância de saber calcular o volume dos sólidos. E conheceu algumas aplicações práticas desses cálculos. Bom, eu falei que hoje você iria aprender um monte de coisas práticas, não falei? Pois é, na próxima teleaula tem mais. Até lá! Tchau! 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 Tchau!